Música Vai começar aqui a final da Xaviá, o Tirelim, revelação desse campeonato, revelação desse ano, contra o Miura, revelação do ano passado. Então, o Miura, ele vai, eu jogo muito contra o Miura e ele tá muito acostumado com o Rafael, né, vai ser interessante ver como ele vai ser. Vai ser a mesma ocasião do Leandro, algumas lutas mais cedo, né. Outro Rafael, é um Rafael difícil, não é difícil de você ver, né, de vídeos, né. Eu procurei vídeos do Rafael pra me orientar e vim pra você, cara, eu não vou falar. É, por isso que você acabou virando referência também, né, deu a cara a tapa. E a mesma coisa do Maxi, cara, eu também, o Maxi quase não... Não tem, né, jogadores que querem jogar sério com ele. Não na quantidade de Siegfried, de Mitsuru, aliás, Mitsuru é um personagem que eu odeio, eu queria deixar aqui gravado. Se um dia eu morrer, em breve, se em breve eu morrer, vocês podem pôr na minha lápis, aqui já, alguém que odiava Mitsuru. Então, agora, sobre o jogo, é, primeira partida, né, que sempre eu, pelo menos na minha opinião, o Kizu errou por causa da pressão. Você viu, correndo toda hora pra cima e ele viu o Miura ainda estudando, né, o Miura tava estudando. O Miura sempre faz isso, cara. Várias vezes eu vim em dois rounds, achei que a luta tava vindo e ele virou. Várias vezes. Ele tá, ó, ele tá menos ofensivo, ele tá pouco ofensivo, por isso, Miura, ele tá pouco ofensivo. Ele tava estudando, tá vendo e automaticamente a mente dele já começa a adaptar. Exato. Olha lá, pode falar uma virada pra vocês? Não. Não, não. O Tirelen que, surpreendentemente, mandou aí o campeão já, três, quatro campeonatos, o Vini, pra Chave B. O que não significa, né, ir pra Chave B não significa que o campeonato tá perdido. Nós já vimos casos em que jogadores voltaram pra Chave B e venceram o campeão. O próprio Miura, né, ele, uma final que teve com o Vini, faltava um arroz, o que o Vini ganhou, você não viu, né? Você viu, você viu, você viu, você viu, você viu, você que organizou. Não, não é, eu já tive. Numa boa partida, cara, foi o Vini, o Vini pegou pra finalizar com a Eid, né, você acredita que o Miura ganhou um pouco de partidas seguidas, cara? De boa, o ponto fez que ser um arroz, assim, foi um arroz pra ganhar. O campeão Pê, por uma vez, veio da Chave B e venceu. Se eu to falando que ele deram três, realmente, não é nada, às vezes é aquecimento, né, às vezes tá nervosa, não é ótimo. É. Eles olhem, vai dar um overnestale, eu acho. Você falou o LeSantre. Não. Ele vai ser, não puder, não puder, ele podia ter duído ali, né? Foi pra um fê negativo, não suba, acho que tem muito mais distância. É, tem mais distância. Por isso que é importante o range. Outra coisa, o range. Então, isso mesmo, o range. Porque o interessante sobre o Rafael é que, apesar de ele deixar muito fê negativo nos golpes, no cheap range, Muito boa virada, surpreendente, ousadia, ousadia, se você dá os golpes do Rafaela a média distância, não deixa que ele afasta, ele afasta o oponente, ou seja, fica tranquilo, um personagem perfeito pra controlar a distância Impõe, impõe, ele é bom, ele é bom, mas também se ele sofre pressão fica difícil, né Pedro? Olha lá, 1-0 pra um Miura, eu acho que se o Miura tivesse 25 eu teria perdido, com certeza, porque o clique é mais sensível, é muito golpe linear, né, golpes muito lisos, né, vamos dizer assim Mas agora a Ivy não, cara, eu até costumo brincar, falar assim, que eu não monto muito, então eu tô prendendo a não usa side step contra a Ivy, não usa side step contra a Ivy, ela tem muito horizontal, sabe? Muito horizontal, muito horizontal, que só vai andar side step e pega em counter, entendeu? É absurdo, cara Caramba Esse golpe low da Ivy, eu acho, parece que é mid, parece que é mid, e não é Não é low, é um golpe roubado, tá? Se a Link tiver alguma coisa no cérebro, vai mudar isso É um personagem que já tem mais de game fortíssimo, mas ele precisava desse golpe, ele precisava desse golpe E eu não lembro desse golpe, talvez eu esteja falando besteira, mas eu não lembro desse golpe nas outras edições Nas outras edições que o Sokado já tira Caramba, não lembro também, não sei se era especial pro vídeo É uma boa rua Clássico, né? Agora, o que aconteceu? Ele usa o baixo A, o baixo A do Rafael, quando pega em counter, na verdade, isso é um segredo, na verdade, né? Porque quando o baixo A do Rafael pega em counter, não dá tempo de você abaixar de agarrão É comprovado Ah, é? É Quando o baixo A pega em counter, você não consegue abaixar de agarrão Vamos saber disso O que a Link usa, ele é o segundo cara que eu vi usando, né? Já pesquisei sobre ele É muito eficaz, entendeu? O baixo A, que é sempre o golpe de Ené que o Link tem, o baixo A Corta Olha lá, por causa da distância, agora não pegou, né? Olha o campeonato de golpe, então pegou por causa do... Vamos tirar ele Impressiona o cara Ó, bizarro isso, ele... Na verdade, o Miura ali demorou pra usar o 2-2-B, né? Por isso que ele conseguiu rolar Se precisava ir de cima, logo o castro do lado Não saiu Mas é uma estratégia ótima, né? O baixo A você consegue ver, né? Se você ver o oponente atacando, ele dá o baixo A Pega em counter e agar 50% do meu oponente sair, né? É E eu, pelo menos, não concordo com o agarrão do jogo, né? Eu acho que eu detesto o agarrão do jogo, né? Eu acho que eu detesto o agarrão do jogo, né? Os peores agarrões do jogo que tem E não depende de habilidade, é 50% de chance de sair, sabe? É, isso é um problema Por exemplo, no Tekken você sabe qual é o agarrão pela mão do oponente É... Melhor, eu acho, né? Blast Blue, Blast Blue eu acho muito justo, porque é uma exclamação Pra você agarrar um jogo que você... Quem ganha aí tá no finalismo, né? Lá o Jonah vai em segundo lugar... Agora isso do agarrão é muito proporcional Não sei se vocês fizeram de probose Porque é um jogo... O Soccer Ground é um jogo meio defensivo, né? Sim Que obriga os jogadores a sair pra matar, né? É um dos jogos que tem mais modos de defesa, né? Você tem... Air Control Você tem... Guarda Empate Você tem Guarda Empate Barrier and Bell Just Compat Just to Kame É um jogo que dá muitas possibilidades de defesa, né? É... Às vezes o agarrão ajuda a quebrar isso, mas não justifica Porque... 50% de chance É muito aleatório pro jogo, né? Que é muito técnico, né? Então eu me sinto justiçado Muito mais por isso que pelo in-out O in-out é muito importante É... É... Na verdade muita gente reclama do ring-out Mas eu acho que é mais uma questão de falta de... De conhecimento mesmo do jogo e... Não tem que reclamar É uma ferramenta do jogo Se usam contra você, você pode usar também É... É... Por isso que é pior, né? É igual quando... Algum time aí... Perde um jogo de futebol e fala que o campo tava molhado Mas tava molhado pros dois, né? Ficou bonita essa chave Ficou legal Tá quanto, Laissão? Isso aí? 2x0? Tá 2x0 pro Miura E um round O Stryver tem muito recurso É... Super... É... Você não acha da vergonha do jogo, Marcelo? Você que é uma lenda... É... É... A lenda do... Você pegou uma... Humilde... Participação... Interrompeu... Não, mas ele... Tá... Autorizado... Posição... Você jogava Jav no SoCalibur 3 Você acha que ela melhorou ou ela piorou com o SoCalibur 4? Se acha que ela é descroporcional? É... É... Quatro... As a mais... Técnica, né? Se acha... Se acha que ela é descroporcional? Tira muito, né? 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 Só que tensão esse round, hein? Todo mundo aqui vibrando Essa é a final da chave A Esse sofá já vai sair... O primeiro ou o terceiro colocado A gente não sabe Primeiro, segundo ou terceiro colocado, né? Então, eu acho... Você me acha muito forte Tem algum personagem que você acha disso? Olha lá, o mérito do H1 Eu acho o Volta, particularmente Uma série de agarrões Uma série de agarrões O AM Chan Fuá Esses personagens aí São muito difíceis de lutar Ainda mais pra mim Os personagens mais pesados É... Mais tortura Porque o treinar a vez é mais rápido, né? Treinar muito já Tem um sanguinho... Você sabe que os personagens pesados Normalmente tem a arma mais longa Eles têm uma vantagenzinha simples É coisa simples, mas ajuda, né? Trabaixo quadrado Que é o... O golpe de janeiro que o seu mundo tem Isso é... No caso... No caso dos personagens que têm Alcance curto e velocidade É... Special low Ou seja, você pode... É um golpe low Que você pode defender em pé No caso dos... No caso dos... Você pode dar uma pausa Dos golpes de... Nos casos dos golpes de range maior Dos tentadores de range maior O golpe é low Então você não pode defender em pé Liura na final Liura na final Liura na final Tchau! Tchau!